Lembrando que precisamos de 18 votos para derrubar o veto. Vereador Paulo Magalhães, questão de ordem. Com a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Convido o iluso vereador Álvaro da Universo que possa fazer a leitura, a vereadora Anselmo Pereira, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Por gentileza, escolha um trecho da Bíblia, vereador Anselmo, que possa... É, pode, por gentileza. Senhor presidente, é o Salmo 137... Está em votação o veto. Enquanto isso, vereador Paulo Magalhães... Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e antes o vosso templo sempre vou me prostar. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais para mim do que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste e aumentaste o meu vigor e deste a mim longos dias de prosperidade. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente no caminho dos ímpios. Nunca. Quando os meus perseguidores me atacarem, e com a ira, enquanto isso solicito aos vereadores que possam registrar a votação no painel, estenderei o vosso braço em meu auxílio, ó Senhor. Bom dia a todos que aqui estão presentes, senhor presidente, senhores vereadores, Eu não quero contrapor o pronunciamento do meu amigo Cresce. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram em vossas mãos. Obrigado, vereador Anselmo. Solicito a vossa excelência, por gentileza, posso fazer a leitura da ata da sessão anterior. Jornal Nacional de Ombro. O senhor aprendeu um militar da aeronáutica brasileira que transportava cocaína num avião da Fábio. O sargento fazia parte da comitiva de apoio da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao encontro do G20, o grupo dos países mais industrializados do mundo, no Japão. O presidente Jair Bolsonaro saiu de Brasília a meia-noite. O avião presidencial fez escala técnica em Portugal. Trajeto diferente do planejado inicialmente, que seria uma parada em Sevilha, na Espanha. A mudança foi por causa da prisão do segundo sargento da aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues. O militar trabalha como comissário de bordo da Fábio. Apresentará as matérias. Ontem, ele embarcou no avião usado como reserva da aeronave presidencial. No início da tarde, o avião fez uma escala programada no aeroporto de Sevilha, na Espanha. E durante a inspeção de bagagem, a guarda civil espanhola encontrou 39 quilos de cocaína, divididos em 37 pacotes dentro da bagagem de mão de Manuel Silva Rodrigues. Em nota, a Fábio reforçou que o sargento faria parte apenas da missão de apoio e que em nenhum momento integraria a tripulação da aeronáutica presidencial. Disse ainda que a prevenção a esse tipo de ilícito é adotada regularmente e que, em vista do ocorrido, será reforçada. Hoje, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que os integrantes das Forças Armadas não estão imunes a situações envolvendo drogas e chamou o sargento de Moura qualificada. Agora, em investigação, devidamente qualificada que o senhor está levando, ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando no Moura qualificado no Moura qualificado. O presidente Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre o caso. Diz que, apesar de o sargento não ter relação com a equipe presidencial, o episódio é inaceitado. Bolsonaro disse que exigiu investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material entorpecente encontrado no avião da FAB. Bolsonaro afirmou, não toleraremos tamanho desse respeito ao nosso país. O sargento da FAB foi ouvido hoje pela justiça espanhola. Ele continua preso naquele país. A prisão temporária foi decretada sem a possibilidade de pagamento de fiança. Lá, ele é investigado por delito contra a saúde pública, que na Espanha também inclui o tráfico de drogas. E aqui no Brasil, ele virou alvo de um inquérito policial militar. O sargento Silva Rodrigues participa de viagens presidenciais desde 2011. Ou seja, ele acompanhou com motivos de três presidentes, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Também não foi a primeira vez que encontraram cocaína no avião da FAB. Em 1999, um avião Hércules C30 da Força Aérea foi retido com 32 quilos de cocaína, escondidos a bolo. Ele seguiria do Rio para a Europa. Fez uma escala no Recife, onde a droga foi encontrada. A época foi preso um oficial da FAB, o tenente coronel aviador, Paulo Sérgio Pereira de Oliveira. É por isso que eu não gosto de artigos de cidadania, esse pessoal que é lobo vestido de cocaína. Projeto de lei 10, barra 19, autoria vereadora Emílio Pereira, altera como é que nós temos um ministro de segurança desse país. Se a pessoa fosse uma bomba, explodir o avião no ar, matar o presidente, cadê a vistoria? Não tem. De forma que tem dois títulos. Eu vou votar contra os dois. Ontem de ontem eu questionei na Comissão de Justiça o título oferecido ao senhor Bolsonaro. Eu pergunto. Tem título que forgada aqui que a pessoa perdeu vergonha de me receber. Só para concluir, senhor presidente. De forma que eu quero dizer a todos os presentes, eu gostaria de ter tido os 10 minutos para me fazer realmente um relato. Mas hoje houve um equívoco, na minha parte, eu fui surpreendido com um amigo e fui dar assistência para ele. Esqueci de assinar o livro. Eu chego aqui às 6 horas da manhã, todos os dias, e nunca faltei uma sessão. De forma que na terça-feira estarei dando um destaque a esse tipo de gente. Pode concluir, vereador. 30 segundos. A esse tipo de gente que engana a população e que realmente vai aposentar o homem do campo com R$ 400 por mês. Isso eu não posso concordar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O vereador Clécio Alves foi citado. Obrigado. Eu gostaria de registrar, como presença honrosa, o nosso secretário de planejamento, que tivesse contrapositor desse jeito, igual o senhor. Era tudo que eu queria na minha vida. Eu tenho que responder um argumento desse. Eu estou falando de um homem, um homem que é orgulho nacional, um homem que é graduado em direito da Universidade Estadual do Maringá, um homem que ganhou enorme notório nacional e internacional comandar a Operação Lava Jato. E por aí afora, um homem, excelência, que tem uma vida só de respeitabilidade. Agora, esse vagabundo aí que foi mostrado, esse sargento, isso já deve ter feito esse rolo aí lá com a Dilma Rousseff, deve ter feito esse rolo aí lá com o Michel Temer, deve ter traficado aí com esses presidentes. Só que não é culpa do presidente, se você anda com uma pessoa e ele tem o hábito de ser vagabundo, a polícia agora vai dar fim nisso. Quer dizer para mim que um malandro desse, que está fazendo esse trapo, que andava com os outros presidentes, não usava também a prerrogativa para fazer outras vezes? Faça-me o favor. Vossa Excelência, fica tranquilo. Se o Vossa Excelência quiser combater o título, o cidadão ser morto comigo, vamos embora. Estou pronto. Estou te chamando para esse desafio. Faça-me o favor. Defender o homem como Sérgio Moro, para mim, vai ser a coisa mais importante dos cinco mandatos que eu já tenho nessa casa, com dignidade, cabeça erguida. E aí eu quero ver que Vossa Excelência vai achar alguém que seja favorável ao que Vossa Excelência pensa em comparar um homem como Sérgio Moro com um malandro daquele que foi pego com cocaína num avião da FAB onde ele não deveria nunca ter feito aquilo. E que a polícia vai dar a resposta para ele agora. Só isso. Pronto é cabo. O vereador Paulo Magalhães, eu vou dar a tréplica para Vossa Excelência, foi citado, mas eu peço que Vossa Excelência promova o voto de Vossa Excelência, porque senão nós ficamos sem coro para poder continuar com a sessão. Vossa Excelência foi citado, também tem um minuto. e encerramos essa pauta. Você iniciou a era dos presidentes portados por Vossa Excelência. Eu fiz parte do comando de Leonel Brizola, professor da C. Ribeiro, homens de bem, e tem história. Agora, você esqueceu de citar o presidente do seu partido, o Michel Temer devia estar preso, o maior ladrão deste país. Devia estar preso, preso e algemado, e condenado. Passou, não só ele, como também o pessoal lá da cidade de Minas Gerais, o Aécio Médicos. Então, quer dizer, eles prenderam só o Lula e está tudo certo. Não, vamos separar o joio do trigo. O seu presidente é muito bom e eu vou votar contra o título oferecido a ele. O vereador Clássico foi citado, enquanto houver as citações, eu vou fazer o regimento funcionar. Tem um minuto. O vereador Paulo Magalhães, o Lula é de beber, de comer ou de passar no cabelo. Eu não sei. Não sei. Agora, o Michel Temer foi preso, sim. Foi preso. E devia estar lá preso. Mas eu não sou juiz, eu não sou da justiça. Agora, quero tirar quem vossa excelência está defendendo aí, botar o Moro no lugar dele. Quer prender o Moro e soltar o que ele falou aqui. Quer botar o bandido na rua e botar o cara certo, o cara sério, na cadeia. É isso que eles estão querendo. Mas, tem justiça. Se não tiver os homens, tem justiça divina para conseguir a documentação. Comparar em tantas outras situações que o vagabundo tem feito e está de parabéns para um jovem, não tem nem resposta. Nem resposta eu quero te dar. Nem resposta eu quero te dar. Por o tempo que for necessário. Vereador doutor Jean, peça a vossa excelência que possa proceder. Calma, irmão. Você vai ter, eu vou dar todos os direitos. Enquanto vocês forem citando um a outro, eu tenho só até meia-noite para ficar aqui. Vereador que não votou ainda, doutor Jean. Vereador Milton Mercês, para que possa proferir seu voto. E vossa excelência tem agora um minuto. Foi citado. Eu quero responder a pessoa, não vou citar o nome que não tem direito. Mas dizer para ele que eu não costumo dar título para desconhecido. Brilhante serviço prestado na cidade de Goiânia naquele conselho que na minha opinião é o principal conselho deste município. A funcionária mais antiga dessa casa. Agora, esse pessoal que está no poder massacrando os aposentados, acabando com a classe trabalhadora, jamais terá meu voto. Jamais. Agora, esse presidente, ele veio aqui uma vez só em Goiás e nunca mais vai voltar. Ele não tem obrigação com Goiás. De forma que meu voto vai ser contra antecipadamente tanto para o Moro quanto para o meu amigo meu amigo vereador, também para o presidente Bolsonaro. Sou contra. Mantido o veto, 18 votos sim, uma abstenção. Próximo projeto. Segundo o veto, 030, veto integral ao autofre de lei, número 030, 2019, o rumo do projeto de lei 297, 2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, implanta nas unidades de saúde do município de Goiânia o padrão de avaliação eletrônica dos serviços prestados para atendimento ao cidadão e da outras providências. Autor, prefeito de Goiânia, relator, L. Peixoto, conclusão pela manutenção do veto. Está em discussão, vereadora Sabrina Garcês, contribuição de todos os presidentes que passaram por essa casa, desde o vereador Anselmo, vereador Clécio, vereador Andréia Zeredo também, que teve uma contribuição quanto ao aceite dessa casa e agora, na gestão do vereador Romário Policarpo, nós temos aí o vereador Denício, meus cumprimentos também. O que eu estou solicitando e sugerindo é que seja implementada pode ser até numa caixinha de sapato, senhor presidente. É só para as pessoas poderem explanarem as suas impressões daquele atendimento do serviço público. O serviço de excelência já tem isso, porque não implementar nas unidades de saúde. Nós temos reclamações das unidades de saúde que não tem equipamento, que não tem medicamento, às vezes não foi bem atendido. E aí, com esse mapeamento, senhor presidente, o prefeito vai poder melhorar o serviço da saúde. A partir do momento que ele escuta diretamente a população, ele pode fazer intervenções mais precisas e mais certeiras. Então, peço aos nobres vereadores que nos ajudem a derrubar o veto. Esse é um pedido feito a partir das demandas do todo o bairro, que as pessoas me sugeriram isso, não foi uma ou duas, várias pessoas me sugeriram isso. Elas querem participar, elas querem opinar e na área da saúde em que as pessoas mais sofrem, elas sentem mais essa necessidade. Então, peço aos novos vereadores, o impacto financeiro é mínimo, se houver, e a gente não está mudando nada na estrutura administrativa. Obrigado, vereadora. Está em discussão, está em votação. Quer discutir, vereadora? Vereadora, doutora Cristina, para discutir o projeto. Eu quero lembrar a todos, os vereadores, porém, nós temos mais um veto, e lembrando que o veto trava as pautas. Então, nós não podemos suspender a sessão para as tribunas livres e nem tomar outro tipo de procedimento que não o da votação dos vetos. Mas é pertinente a todas as discussões e eu darei o prazo de todas as discussões enquanto aqui estiver presidindo, enquanto o vereador Clássio, que é o vice-presidente, não solicitar aqui a condição dos trabalhos. Vereadora, doutora Cristina, dez minutos. Bem, eu só quero, não vou usar os dez minutos, sabendo já da necessidade de a gente votar os vetos, eu quero aí garantir a tribuna livre e o voto do Péle das Calçadas. E que eu tenho muito orgulho de ser meu amigo e como você, vereador Clássio Alves, eu fico orgulhoso também de ter a assinatura do Luan e do Henrique nesse documento. Porque eu acredito muito e tenho convicção de que só saiu esse hábito se não for através de um projeto de lei, mas que coloque isso em funcionamento, especialmente nas unidades de saúde e que era necessário que esse documento fosse julgado. E quero dizer mais a você, viu Henrique, será bem-vindo aqui nas nossas redes sociais e aqui no nosso gabinete e também na Comissão dos Direitos Humanos. A Câmara, por questões políticas, Vossa Excelência, tem demonstrado uma grandeza no trabalho extraordinária e será muito bem-vindo a essa casa e Goiânia ganhará muito com você. Sei que você está relutante ainda a isso, mas você pode ter certeza que aqui na Câmara tem 35 pessoas que querem que você esteja aqui pelo seu brilhantismo e seu comprometimento com a cidade de Goiânia. Obrigado, Presidente. E naturalmente será pela maior bancada que vai ser eleita no ano que vem e eu já disse isso e vão me cobrar que será do nosso glorioso MDB. Levou a palavra a Vossa Excelência. Vereador Clécio Alves, eu só vou discordar do final. O meu partido Patriotas fará a maior bancada aqui, mas com certeza estará junto com o MDB na próxima administração. Vereador Anselmo, em seguida o vereador Denis Trindade. Senhor Presidente, para não criar milíndres, eu já tenho muita experiência que sentindo inveja da capacidade que o secretário descesse em frente ao marco histórico deste plenário e todos nós vamos receber para que ninguém fique fora da foto. Porque esse que fica fora da foto pode amanhã achar que foi obstaculado ver esse tipo de iniciativa sendo implementada no município de Goiânia. Vereador Denis, que é o cidadão, que é o nosso patrão, como diria o Cajuru, bom dia a todos os profissionais da imprensa e servidores dessa casa. Eu queria que, senhor Presidente, aposentassem vários requerimentos devidamente formalizados, mas também não poderia servir como diretriz para a condução das políticas públicas. Eu acho que nós precisamos chegar a esse momento. Eu vou ficar no prejuízo com aquilo que o Policar falou. A democracia brasileira precisa amadurecer ao ponto de que isso se torne uma cultura entre nós. O cidadão é o patrão e ele tem o direito de avaliar e manifestar a sua satisfação e insatisfação em relação aos serviços que eles são prestados. Eu acho que nós temos que caminhar um suporte muito bom para a Prefeitura junto à Secretaria de Planejamento e esse documento que você traz para essa casa, até porque essa casa tem que dar exemplo para toda a sociedade daquilo da legalidade. Isso é mais uma prova da parceria entre o Legislativo e o Executivo. Parabéns e que Deus abençoe nessa caminhada sua lá em casa do secretário pelo excelente trabalho. Conte comigo para juntos articularmos a implantação desse projeto da Prefeitura de Goiânia e tendo em vista a sua relevância e o seu valor simbólico para o amadurecimento do processo democrático que também trabalhou muito por esse momento e que nós possamos então receber das mãos do secretário esse documento tão importante para essa casa. desejamos que o projeto seja implementado. Obrigado, presidente. Está em discussão, está em votação. Votação nominal no painel. Votando sim, mantenho o veto. Votando não, rejeito o veto. Votando não, não, não. 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 Obrigado. Presidente Clécio, hoje eu ouvi duas matérias no Popular e que eu vou relatar aqui, mas amanhã nós vamos discursar sobre. Primeira questão do meia-ponte, acho que a Saneago, a GR, acabou tomando uma decisão confusa, porque no comitê, eu participo do comitê da bacia do meia-ponte e lá diz que já no terceiro nível crítico já teria que haver racionamento. Nesse terceiro nível crítico, presidente, para o senhor entender, a vazão remanescente do meia-ponte, ou seja, o que desce depois da captação só seria 500 litros por segundo. Eles estão deixando para terceiro nível crítico, ou seja, 1.500 litros por segundo, nós vamos tirar 1.000 para a captação, vai sobrar menos de 500 litros por segundo para a vazão remanescente. Ou seja, a capacidade de matar o rio vai ficar muito maior. Então tem essa preocupação e tem a preocupação também em relação à rede de energia... Pode concluir, excelência. Carajás, que é uma rede de 169 KV, é uma linha que atrapalha a vida do cidadão ali do Parque Anguera, inclusive tem postes de baixo e de residências. Não, 2, uma abstenção. Está sob juros e ainda temos uma lei aqui aprovada pelo nosso nobre vereador Elias Vaz, dizendo que implantação de linhas aqui na cidade de Goiânia, acima de 69 KV... Sr. Presidente, também o veto integral de número 032 ao autor de lei número 018, no mundo do projeto de lei número 257. Obrigado, Presidente. Obrigado a vocês. O vereador Anderson Salles, que dispõe sobre a criação do programa Conheça a Mediação, Programa de Incentivo à Mediação de Conflitos no município de Goiânia e da outras providências. O autor é o prefeito municipal, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatora e luz vereadora Leia Klebbia, e a conclusão é pela rejeição do veto. Então, lembrando aos nobres pares que votando sim, acompanha o relatório e rejeita o veto. Votando não, mantém o veto. O projeto está em discussão, está em votação, votação nominal no país. E o que a Enel fez agora, vereador Clécio Alves? A Enel, ela foi até o governador Ronaldo Caiado, pedir para que o governo do Estado autorize e passe por cima da Câmara Municipal, que aprovou essa lei, para a instalação dessa rede de alta voltagem. Ou seja, a Enel, que presta o serviço para a Goiânia também, ao invés de vir conversar com Goiânia, tentou para concluir, vereador. Vereador Ozenhas Laranho, o encaminhamento de voto. Burlar a legislação que essa Câmara aprovou, que o prefeito Iris Rezende sancionou e tentou ir ao governador, que sabiamente autorizou respeitando a lei. Ou seja, não será feito. Mas essa empresa tem que ser chamada na Câmara Municipal, junto com os moradores da região, para que ela tenha explicações, vereador Anselmo Pereira, e por que ela quer burlar uma lei municipal. Para que a Enel, inclusive, vereador Gustavo, que é italiana. Portanto, a nossa orientação é voto não pela manutenção do veto do prefeito. Está em votação. Agora, lá no país deles, eles não fazem. Eles querem fazer no nosso? Aqui não. E, inclusive, já convido os vereadores, o deputado federal Elias Vaz está marcando aqui uma audiência aqui, viu, governador Gustavo Cruvinel, com o governador Ronaldo Caiado. Já nos convidou e, mesmo sem o autorismo de vocês, disse que a Câmara se faria presente nessa reunião com o governador, porque nós temos que resolver esse problema gravíssimo que a Enel está trazendo para a Goiânia, tentando burlar uma lei aprovada por essa casa. E, se preciso for, vereador Anselmo, peço que nós possamos convocar os diretores da Enel, convocar para dar explicações dessa casa, do porquê eles insistem em burlar uma lei dessa cidade. Eles operam um serviço nessa cidade. E aí, com a anuência de vossas excelências, se nós vamos suspender a sessão antes da votação da PL, ou se nós vamos fazer a votação, porque nós corremos o risco de suspender para que haja a Tribuna Livre, e depois nós não tenhamos coro para votar a matéria. Então, eu quero que vossas excelências conversem com os vereadores e vejam qual a melhor solução. O Estado recebeu 900 milhões e, em um ano, eles tiveram 1 bilhão e 200 milhões de lucro. Quer dizer, eles já ganharam o que eles pagaram, e mais 300 milhões. Foi o maior presente na história do planeta Terra. Entregaram de graça uma empresa que foi construída ao longo dos anos desse Estado, patrimônio dos goianos, entregou de graça para essa multinacional que veio lá da Itália, tomar posse de um bem do povo goiano, e que, como vossa excelência diz, visam apenas um lucro, apenas um lucro e nada mais que um lucro. A ex-vereadora Cidinha já me solicitou, em virtude de um outro compromisso, mas eu achei prudente levar essa deliberação aos pares. Para os projetos 044... Citei vossa excelência, vereador Policar. Vereador Clécio, eu vou fazer uma conta para vossa excelência. Existem negócios no Estado que geram muito dinheiro. Porque eu vou te provar que a Enel, na verdade, eles não compraram, eles ganharam. Eles ganharam a Enel, a CELG, no caso, e ganharam também dinheiro. Porque eles pagaram 900 milhões, né? Mas meses antes da venda, o Estado isentou em 4 bilhões. A CELG, em 2045, eles não pagam em 4 bilhões. Eles pagaram 900 e ganharam 3,1 bilhão só na compra. Então, eles não pagaram nada. Eles não pagaram absolutamente nada para pegar um patrimônio dos goianos. E agora, querem ainda, por cima, passar por cima dessa casa. Só que eles vão conhecer a Câmara Municipal de Goiânia. Aqui não. Aqui, se precisa do Fó, a gente vai convocar diretor por diretor para dar explicação nessa casa. E eles vão respeitar as leis de Goiânia. Eles podem não respeitar o contrato que eles têm com o Estado. Infelizmente, nesse, a gente não pode preferir. Para concluir, vereador. Mas, nessa casa, as leis serão respeitadas. Em Goiânia tem ordem. Obrigado pelo esclarecimento importante, vereador, presidente Romário Policarpo. Vereador Ancel, por incitado um minuto, vereador. Primeiro, eu pedi para que a V. Exª peça para anotar nos anais da casa e no regimento da manhã de hoje o termo de hábitos deste Parlamento. Isso é histórico. Há uma disposição da parte da Prefeitura e de toda a base aqui na Câmara em aprovar esse projeto. Agora, nós temos algumas questões que aconteceram, especialmente na Comissão de Constituição e Justiça, em que foram feitas algumas emendas e que nos preocupam como base do Poder Executivo aqui na Casa, especialmente algumas adaptações que foram feitas no projeto. Portanto, nós da base, considerando que o projeto não está do jeito e da forma que o Poder Executivo enviou, eu gostaria, presidente, de pedir vistas do projeto para que nós tenhamos a condição de analisar de maneira mais detalhada o impacto das alterações que foram feitas na CCJ sobre o projeto e, assim, poder aprová-lo com mais segurança. Obrigado, presidente. O pedido de vistas antecede qualquer pedido. Primeiro, eu tenho que votar o pedido de vistas e aí eu posso fazer um encaminhamento de voto para você, mas eu colocarei em apreciação, pela ordem para encaminhamento de voto, vereadora doutora Cristina, ao pedido de vistas do iluso vereador José Esvarão. Senhor presidente, eu estou encerrando e mais um requerimento. Fiquei estarrecido ontem quando cheguei ao CRAS, mas eu quero pedir a sensibilidade dos vereadores e vereadoras. Lá eu me senti envergonhado de ser vereador. O CRAS do Baliza, ele não existe. O que é que precisa ser corrigido ou adaptado pode ser feito na segunda comissão, que é a comissão da pessoa com deficiência. Então, eu quero pedir em respeito a toda a comunidade de pessoas com deficiência do Estado de Goiás, que essa vista seja negada, que o problema possa ser resolvido em outra comissão ou em outra votação. Aí dá para os idosos que não têm imunidade, aí nós vamos ter que pegar a rede pública para tratar da doença que a própria prefeitura induz para ser acometida. Está em discussão, está em votação, pedido de vistas do iluso vereador José Esvarão. Vereadores favoráveis ao pedido de vistas permaneçam com missão. Os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas com voto contrário da vereadora doutora Cristina e também da vereadora Sabrina Garcês. Eu suspendo a sessão e já convido para a tribuna livre, Viu, Anselmo Pereira? Eu gostaria de saber onde foi aplicado o dinheiro da venda da Cachoeira Dourada, que até agora eu não sei. É um ponto de interrogação para aqueles que falam muito. Momento ainda destinado à apresentação de maquete. Eu coloco em apreciação primeiro, perdão, o pedido de suspensão da sessão. Os vereadores para a tribuna livre, vereadores favoráveis ao pedido de vistas com missão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Nós convidamos o senhor A presidência pergunta se algum vereador ainda deseja apresentar matéria, senhor. Pergunta, esse é do Gustavo. Não havendo mais nenhum vereador que deseja apresentar matéria, passamos ao pequeno expediente. Próximo inscrição, vereador Paulo Magalhães, dez minutos com direito à parte. Sete minutos com direito à parte. O senhor Antônio José Ferreira, para que faça o uso, ele fará a pedido de todos, cinco minutos do uso. Logo após, a ex-vereadora Cidinha, também mais cinco minutos. Bom dia, senhoras e senhores, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Quero aqui também cumprimentar o movimento das pessoas com deficiência aqui presentes, às diversas entidades aqui. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhores militares, da Polícia Militar, é com alegria que nós estamos aqui hoje, trazendo a esta casa, também para habilitar o Rogério Cruz, por essa sessão solene em favor, daqueles que defendem a nossa pátria e nosso povo. Eu gostaria de falar aqui sobre o ex-juiz Moro. O grande ganho para as pessoas com deficiência é ter equiparação de oportunidade a ver equiparação de oportunidade entre elas e as demais pessoas. As calçadas livres, as calçadas acessíveis, garantem o direito constitucional universal na Lava Jato, que condenou o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão. Ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini foi condenado em março de 2018, em primeira instância, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de receber propina de 3 milhões de reais da construtora Odebrecht para facilitar o contrato entre a empresa e a Petrobras. Todos concordam porque todos aqui trabalhamos por uma cidade mais justa e mais igualitária para todas as pessoas. Os advogados do condenado recorreram ao Supremo argumentando que houve cerceamento da defesa do réu, porque ele, como o delatado, teria que ser ouvido depois dos delatores. O relator da Lava Jato no STF, ministro Luiz Edson Fachin, afirmou que o doutor não é parte da acusação, é réu, assim como os delatados. Por isso, não haveria necessidade de abrir prazos diferentes para as alegações finais. A adoção de certa estratégia defensiva não funciona como causa determinante da ordem de manifestação pessoal de cada acusado. O acusado, ao adotar a construtura colaborativa de um morador que não tenha condições para consertar para que a gente possa avançar nesse tema. O exercício do direito de defesa por tais meios não faz com que o agente colaborador integre a acusação por decreto ou que funcione como assistente desta matéria. Ricardo Lewandowski discordou e considerou que um projeto que está em tramitação desde 2015 e já teve no passo, e por isso, outra vez em ajustes e discussões, que já foi amplamente debatido no Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Defesa pela Superintendência Municipal com a qual eu sou aqui o superintendente representante com o movimento das pessoas com deficiência na CCJ aqui na casa já tem a maturidade suficiente para que possa receber o apoio dos senhores e das senhoras. A acessibilidade em Goiânia tem avançado e tem avançado muito pelas digitais da vereadora Cidinha Siqueira, vereadora duas vezes nessa casa e tem colocado a sua vida a discussão da causa das pessoas com deficiência e da causa da acessibilidade. Com a decisão de hoje, o processo retornará para a primeira instância e a 13ª vara da Justiça Federal em Curitiba terá que refazer a etapa final do julgamento, as alegações finais e definir novamente a sentença dos réus do processo. A defesa de Aldemir Bendini afirmou que o Supremo Tribunal Federal mostrou que o acusado delatado tem o direito de se manifestar depois do delator, nunca antes nem conjuntamente exatamente para poder se contrapor. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba afirmou-se a interpretação dos ministros das pessoas que aqui moram. Muito obrigado. A segunda turma foi aplicada como nova regra, ela vai alterar o entendimento sobre princípios como o da ampla defesa e que essa nova regra não está prevista no Código de Processo Penal ou na lei que regulamentou as delações premiadas. A força-tarefa disse ainda que o entendimento poderá anular praticamente todas as condenações com a prescrição de vários crimes e a libertação de réus presos e que confia que o Supremo Tribunal Federal reavaliará esse tema. O ministro Sérgio Moro não quis comentar. Pois bem, ontem nós votamos aqui 25 votos a favor e 2 contra o meu e da Tatiana porque eu começo a estudar as pessoas e acho que para dar um título de cidadania a um cidadão ou cidadã nessa cidade tem que ser serviço prestado a nossa comunidade. Portanto, eu fui contrário. Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria de fazer apenas um comentário. Bom dia, ministro Sérgio Gilmar Mendes votou a Curitiba a atuação que estão aqui. A República de Curitiba não tem nada de republicana poder estar aqui de novo, né? E saber que nessa casa foram aprovados aquele que se julga amigo do rei que passou a não ter tanta força mais. O julgamento marcou pela primeira vez que a Carmen Lúcia dirigiu-se para as pessoas com mobilidade realmente não concordou com o relator e votou juntamente com os dois votos somando 3 a 1. Então, de forma que o ministro Fachini e cabe a nós o único a votar a favor de Sérgio Moro de forma que agora no cargo de legisladores de forma que o senhor Moro a história vai revelar o comportamento de um homem que renunciou um cargo de juiz para um dia se tornar ministro porque não dá e eu não sei se vai dar certo nós estamos no ano 2019 a gente ainda conviver com as barreiras mas como as coisas não andam muito bem parece que os dois não andam amarrando os bigodes um fala uma coisa outro fala outra e como ministro a Polícia Federal é subordinada ao ministro e quem manda realmente é o rei de fazer criar uma cidade uma sociedade onde caiba todo mundo porque a forma que se instalou ela exclui em vez de incluir e a grande tarefa de vocês aqui vereadores e vereadoras é sanar essa questão e esse projeto de lei de carroçada ele traz a cidadania eu acho que já merece dignidade principalmente para as pessoas com deficiência visual que ao longo dos anos tiveram que conviver e sobreviver as barreiras imensas das calçadas em esse caso eu respeito o seu ponto de vista mas a história vai revelar que você está errado e que tiveram um problema sério e eu quero estar aqui ainda para dizer que eu vou pedir desculpa mas eu não costumo me enganar existe dois pesos e duas medidas os que roubaram o país continuam de nós porque eu sempre digo desde 2012 eu não estou aqui eu tenho muito em mente assim e eu estou e fui pelo coração para mim é coração é missão eu tenho em mente que eu cumpri a minha missão nessa casa quero dizer seu presidente que ontem eu votei a favor do título de cidadão goianiense para o nosso ministro da justiça Sérgio Moro e votaria quantas vezes for necessário eu acho que é até uma honraria pequena para uma pessoa que fez um trabalho excepcional pelo nosso Brasil e dizer também que apresentei um título de cidadão goianiense ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e quero contar com o apoio dos senhores porque na história do nosso país no meu ponto de vista é o presidente mais honesto mais certo e com certeza irá mudar o nosso país obrigado presidente e valorizar o ser humano e aí a gente distancia porque são tantos meios hoje que nos distancia de nós mesmos em tempo quero apresentar alguns requerimentos hoje o whatsapp virou prioridade na vida de muitas pessoas e parece-me ter pedido uma faixa de pedestre tomara que essa seja implantada e não seja retirada como foi feita a outra e me dirigir aqui as palavras ao exército brasileiro eu que serviu o exército eu que serviu o exército ano de 1993 na primeira companhia se a gente não conecta com o objetivo que a gente está aqui e eu me recordo aqui com muita alegria com a presença de vocês aqui dos bons tempos que vivi lá dentro seja muito bem-vindo essa casa hoje se sente honrada em recebê-los aqui vocês que fazem um trabalho brilhante e eu me sinto até hoje um combatente do exército brasileiro e vocês me representam parabéns e obrigado pela presença de vocês a minha grande alegria amigos e amigas que estão aqui é saber que através dessa casa eu pude junto com vocês e quero agradecer também ontem bom dia aos militares que estiveram comigo e que aprovaram junto que eu não fazia sozinha com certeza aprendeu muito fica o meu grande agradecimento naquela unidade na época 42 bits de quantas vidas das pessoas com deficiência mudaram a partir da hora que foram sancionadas as leis e foram executadas porque Sérgio Moro prendeu iniciou a prisão de maioria de bandidos que saquearam o nosso país vocês tem um poder enorme na mão o poder de transformar a vida com muita firmeza e tranquilidade iniciou a prisão de bandidos e com certeza a Lava Jato está continuando o trabalho e que vai aparecer muito mas muito mais ladrão muito mais bandido principalmente esse pessoal do PT eu lembro bem quando foi autorizado né a gente lutou muito nessa casa do Jundô dos ônibus acessíveis em Goiânia de pessoas com deficiência me ligar chorando e falando olha eu nunca tinha ido no shopping ontem essa casa deu uma demonstração que tinha 27 vereadores eu conheci o shopping outras me ligaram e falaram olha minha mãe morreu tem 20 anos se 25 em 27 votou a favor nós não precisamos ficar envolvidos a quem fica torcendo contra querendo dar um de previsor do futuro trabalhando estudando o dono da verdade o perfeito o mais importante o mais sábio essa coisa toda eu já cansei de ver esse filme e gente que fala uma coisa de manhã e faz outra tarde que não cumpre palavra dada esse tipo de gente vereador Milton a gente está cansado de conhecer dá uma palavra e não cumpre faz uma coisa e não faz aí quer prever coisa que não existe esse tipo de coisa isso não é um ataque eu estou recebendo aqui no meu celular elogios 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 ele acaba de 10 9 elogios então eu sei o que nós fizemos e a resposta foi dada de 27 25 falou sim dois disse não então meu avô já dizia com o ignorante você tem que dar razão para ele não vamos perder tempo com isso mais não vereador André Zereto pela hora presidente Clésio bom dia gostaria de saudar a todos que se encontram nas galerias nossos brasileiros quero parabenizar nos orgulham do exército mas presidente eu vejo que a nossa que tem mandato é importantíssimo ter mas tem muita responsabilidade com as palavras não existe santo em lugar nenhum do mundo pode concluir vereador votei a favor do título cidadão para Sérgio Moro mas vejo que alguns equipos durante a operação lava jato foram cometidos processualmente porém não tem como tirar o mérito de muitos lugares que dificultam para a pessoa de defesa visual auditiva e física intelectual e com confissões de pessoas que cometeram deslizes então esse ato dele de ter feito com que se avançasse no combate à corrupção é louvável mas também não podemos santificá-lo como bem disse o colega anterior que o atual presidente é o homem mais honesto do Brasil gostaria só de concluir 30 segundos a questão é o seguinte eu não vou entrar na questão se ele é ou não é honesto mas é importante que para que a gente avance nessa discussão primeiro ponto cadê o Queiroz na hora que ele apresentar cadê o Queiroz aí a gente pode falar de honestidade e seriedade hoje não como homem público ele precisa dar muita satisfação não apenas sobre o Queiroz mas sobre várias outras questões que ao longo da vida pública dele a própria imprensa e o poder judiciário sabem obrigado vereador momento destinado a apresentação de matérias quero parabenizar a luta persistência e o compromisso da vereadora psicóloga esse urubu que nasceu branco e toda essa área e uma pessoa que entende profundamente o que é exclusão o que é uma sociedade ambientalmente e só o PT colocou o senhor na presidência eu atendi o pedido do Paulo Garcia para votar em vossa excelência então esse urubu aqui tem história e não é realmente um beija-flor que vem tentar apagar a minha história não agora conta qual foi o partido que vossa excelência elegeu pela primeira vez e que custou no prato questão de ordem o pedido de vista um pedido que poderia ser resolvido na outra eu já usei essa expressão da qual eu faço parte já fui presidente atualmente não contaminem este plenário por discussões anômalas o que deveria estar discutido lá do Congresso Nacional infelizmente não foi um caminho de diálogo nem do entendimento eu citei o baliza por exemplo vai lá ver os pobres com o executivo através da da indenência da pessoa com deficiência coisa mais banal coisa mais tacanha atrasada honestidade é obrigação não está fazendo favor para ninguém não é com no tamanho menor é uma coisa que poderia ser resolvida quem fica aí só está em primeira votação não mostra a clareza da palavra de manhã muda a palavra de tarde e eu me solidarizo com a frustração cuide da sua vida que da minha eu cuido olha o meu passado olha o meu passado eu tenho 5 mandatos de vereador olha o meu passado meu passado responde por mim e mudar de partido quem está cobrando mudança de partido muda de partido toda hora também não tem lado ficava dependendo do governo do estado aqui depois passou a falar mal do governador esse tipo de gente o povo está cansado de conhecer eu não tenho que dar satisfação e não merece a resposta da minha parte não merece a minha atenção não merece a resposta aliás eu se pudesse eu tapava nos ouvidos para não ouvir tanta besteira de quem fica querendo conversar demais e só cansa o ouvido dos outros momento destinado a apresentação de matérias quando você decidiu não ser mais vereadora o seu trabalho continua tanto é que é um exemplo aqui hoje mas eu gostaria de solicitar ao líder José Svarão para que conjuntamente com a vereadora Sidinha melhorasse essa homenagem que está prevista para melhorar eu gostaria de fazer os pedidos da vossa excelência e convidar a Sidinha para que melhore o projeto para que ao contrário que a doutora Cristina disse para que mostrem a real necessidade e vontade do prefeito Yuri Zezende em ajudar então é um pedido que eu faço ao líder tenho certeza que ele vai aceitar parabéns pelo trabalho vereador Paulo Magalhães Logapões Rogério Cruz José Svarão Divino Rodrigues e André os últimos são primeiros para uma satisfação de aplauso a essa figura inominada do município de Goiânia e do estado de Goiás todo o esforço para que o seu projeto fosse aprovado e graças a Deus aprovamos hoje as calçadas estão aí só existe porque você passou por essa casa de forma que eu dou razão de você realmente não ter disputado a religião porque também depois do terceiro mandato eu estou realmente decepcionado cívico cultural da cidade de Goiânia dia 31 de dezembro 2020 eu estou saindo uma vez por todas dessa casa então quero parabenizar você e conte comigo nas suas arrancadas de serviço pode contar comigo estarei sempre para a sua recepção que Deus lhe lembrei para fazer o uso da tribuna e fazer o seu pronunciamento bom dia a todos nada melhor do que a arte para refletir os nossos mais profundos desejos dentro da comissão do meio ambiente estamos estudando e trabalhando muito em torno das nossas águas sem ela não há vida os negócios não prosperam Goiânia é uma cidade que tem pressa é uma cidade conhecida pelas oportunidades que oferece mas também pelo verde que conserva hoje em seus parques o cantor e compositor Pádua faz o exercício de defesa das águas e do nosso verde nessa música que integra o seu novo disco temos certeza que ele vai fazer muita gente refletir sobre o que já fizemos de agressões ao meio ambiente mais ainda sobre o que devemos fazer para preservar as águas a arte e a vida que os sonhos do Pádua se multipliquem e toquem no coração e na razão de toda a população de Goiânia que o Córrego do Botafogo continue vivo nas suas lembranças no meu coração e nos sonhos de todos os goianianenses de pedir eu vou ler a letra ao líder do prefeito José Jorão que é muito interessante que o mais breve possível esse projeto possa retornar a esta casa para que passe então da comissão da pessoa por deficiência e juntos possamos sentar trabalhados estudados analisados o que estiver em falta possamos trabalhar juntos para colocar para quem viveu e brincou como eu parabéns em suas margens de água limpa catando a mora caixa de banana roxa apanhando manga lá nas grimpa quem temeu suas instantes acendia palha benta para acalmar o temporal não imaginou que o longo do teu curso a mão do futuro te faria marginal Córrego do Botafogo por todo esse tempo te carrego na lembrança águas de Goiânia bacia das lavadeiras fundo de quintal do universo de criança a reeleição do vereador é porque você tinha que estar aqui nessa casa pelo trabalho excelente e o espírito público do povo a defesa de uma causa o dia um pouquinho mais de voz por favor eu agradeço muito essa moção de aplauso e eu quero transferir esses aplausos a todas as pessoas que de fato prestam atenção independente das questões partidárias religiosas étnicas e tudo mais eu sempre fui municipalista eu acho que a nossa grande base a nossa grande base é a nossa comunidade é a nossa casa a nossa rua o nosso bairro sem demagogia o órgão do Botafogo é o grande mar da minha infância da minha infância mesmo até por volta de 69 na rua 91 no setor sul de todos nós parabéns pelo trabalho que você faz prestar atenção o que já vinha nesse final de 69 acontecendo com o córrego é muito importante e não só porque são três fazendas foram desapropriadas para que Goenia nascesse fazenda Botafogo fazenda Vaca Brava e fazenda Criméia se não me engano se a história não mente o órgão do Botafogo deu nome a essa fazenda foi meu playground digamos assim da infância até o final dos anos 60 e essa canção é uma canção pessoal digamos assim fazendo uma lembrança fazendo uma retratação desse momento dessa época mas eu queria dizer pra você Cidinho dizer pra todos vocês Corrego do Botafogo sepultado vivo numa vala de cimento sobrevivente das sujeiras da cidade filete d'água desaguando no amém Corrego do Botafogo sepultado vivo com a lavada de cimento sobrevivente das sujeiras da cidade filete d'água desaguando no amém para quem viveu e brincou como eu em suas margens de água limpa pegando a mora caixa de banana roxa banhando manga lá nas grimpas quem temeu suas enchentes acendi a palha venda pra acalmar o temporal não imaginou que ao longo do seu curso a mão do futuro te faria marginal não imaginou que ao longo do seu curso a mão do futuro te faria marginal Corrego do Botafogo por todo esse tempo de carrego da lembrança águas de Goiânia maciadas lavadeiras fundo de quintal meu universo de criança águas de Goiânia maciadas lavadeiras fundo de quintal meu universo de criança para quem viveu como eu em suas margens de água limpa pegando a mora caixa de banana roxa banhando manga lá nas grimpas quem temeu suas enchentes acendi a palha venda pra acalmar o temporal não imaginou que ao longo do seu curso a mão do futuro te faria marginal não imaginou que ao longo do seu curso a mão do futuro te faria marginal corregudo Botafogo por todo esse tempo de carrego da lembrança águas de Goiânia maciadas lavadeiras fundo de quintal meu universo de criança águas de Goiânia maciadas lavadeiras fundo de quintal meu universo de criança Obrigado Questão de ordem vereador doutor Cristina Vereador Vereador Anselmo Pereira Gustavo Cruvinel Eu gostaria de te chamar aqui Bem